Salve, salve galera! Estamos mais uma vez aqui de volta com vocês. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Então galera, como já é da ciência da maioria aí, eu não tenho placa de captura, tenho um glitch muito bom rolando, excepcional. Aí eu conversando lá no grupo, pessoal, rapaz, grava no celular mesmo, posta pra gente aí. Pessoal, eu preciso urgente de uma placa de captura, não sei, vou financiar no cartão, bem que podia aparecer um bacana aí pra me doar uma, né? Oxe a vida, ia ser maravilhoso. Falei com um amigo meu hoje, que é técnico em formato, que ele tinha uma até pouco tempo atrás, tava lá sem utilidade, ele deu a placa de captura. Ô meu Deus do céu, não faça uma coisa dessa comigo. Mas é isso aí, pessoal, vambora lá. Bola pra frente, que Deus ajude e as coisas melhora. Vamos que vamos. O importante é ajudar o próximo. No mais, Deus cuida. Bom, o glitch é de comprar carro grátis. Mas, dá pra fazer um dois em um. Em vez de só seguir um amigo, o que que eu faço? Eu dou uma canhonzada, eu ganho 750 mil e já emendo no outro glitch. Entendeu, galera? Então, vamos lá, ó. Segui um amigo aqui, deixa eu ver. Olha o da Mojali. Ficou pra seguir, né? Pra ficar mais rápido. Duas vezes PS. Cancelo. Cancelo. Vou lá no canhão, tem bastante gente na sessão. Vamos lá. Procedimento da canhão usada aqui é o mesmo de sempre. Já dei. Agora esperar aparecer a mira. Botão PS. Vamos aqui. Nossa, vacilei. Não tem problema não. Não se viu, amigo. Eu já fui direto pra... Pra suspender. Mas vai dar certo. Vamos, vamos, vamos. Eu já fui direto pra desligar a internet. Olha que merda que eu fiz. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vipr9. Agora vou desligar a minha internet. Minha conexão. Caiu uns 4, 5 segundos. Ligo de novo. Vamos testar a conexão. Belezinha. Conectou a Playstation Network. Não precisa esperar o resto. Velocidade de download, upload. Não precisa esperar não. Conectou na Network ali. Já era. Bora voltar pro jogo. Agora é esperar aqui, galera. A limite de tempo. Esse glitch é fantástico. Já comprei 4 carros. Vendi 3. Fiquei com um... Carro caríssimo. Carro caríssimo. Aquele carro lá. Esqueci o nome. Aquele carro lá. Do Speed Racer. Aquele carro do desenho animado lá. Do Speed Racer. Muito bom e caro. Aquele carro. Valor de venda dele acho que é maior. Ou igual até a do Beloucci. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é tudo ao vivo. Não dá pra acelerar. Vocês têm um pouco de paciência aí, galera. Quando chegar nessa parte, já passa pra frente. Já dá um toquinho pra frente. E vocês vão vê-la. Os acontecimentos. Esqueci de mostrar a minha grana pra vocês, mas eu vou mostrar. Agora não aperta. Segue o amigo. Tá? Se não dá merda. Aí, belezinha. Chegando na sessão. Vou mostrar meu dinheiro pra vocês. Vocês vêem que eu vou comprar o carro e vai ficar. Todos os créditos desse vídeo aí para o As Black. Monstrão aí, fera. O gringo, monstrão aí. O gringo. E a dor aí das capturas mod. As Black já postou duas vezes hoje. Esse glitch. De manhã e postou agora há pouco. Ó, nascemos aqui. Estão vendo lá? Canhão 750 mil da canhãozada. Estou com 29 milhões e atravessando parede. Beleza, galera? Olha aqui, ó. No banco. Estou no banco pra vocês verem direitinho. Ó, olha lá, ó. 29 milhões e 415 mil e 352. 54 dólares. Beleza? Então vamos focar nisso aí. 29 milhões. Tá? Vamos lá. Ó. Ó. Atravessando parede aqui, porta. Feito um fantasma. Totalmente bugado. Meu complexo. E tá. Só eles. RH8. Ah. Vou só com meu amigo aqui. Maravilha. Nem precisa passivar nem nada pra sair lá fora. Certo. Agora. Tranquilidade, né? Já vi o meu dinheiro. Vamos focar nos 29 milhões. Vamos aqui. Segui um amigo. Não, Adamo Jalio não dá. Ô, ô. Ô, cancela. Eu tô na sessão com ele, pô. Eu vou seguir aqui o... Polícia FBI, vai. Meu parça aqui. Polícia FBI. Gente fino. Um grande abraço aí, meu amigo. Sucesso aí no canal. Vamos lá. Solicitando informações da sessão. Começa a demorar assim. Às vezes o cara não tá mais na sessão. Ou pode ser uma sessão privada. Não. Vamos lá. Novamente. Isso aqui tem que ficar rápido. Quando eu comprar o carro, isso aqui tem que ser rápido. Ó. Eu vou comprar esse carro aqui, ó. O mesmo carro. O mesmo veículo. Do Speed Racer. Comprei. Vou colocar no complexo. Complexo. Vou substituir por esse LED aqui, ó. Substituir. Rapidamente PS. Seguiu o amigo. Subiu pra nuvem. Botão PS. Rede. Desconecta. 4, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Conecta novamente. Está a conexão. Mesmo procedimento, galera. Da primeira vez. Pra comprar, certo? Merece muito seu like, hein? Nossa, gente. É o maior esforço aqui. O Pedro fica zangado. Se mata lá pra gravar. E o pessoal quase não dá like nos vídeos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conectou o Playstation Night World. Eu vou embora. Não foi possível. Conectar o save todo da Rockstar. Ah, não. Aí me quebrou as pernas. Aí não tem como fazer o glitch, não, hein? Pessoal, deu um servidor indisponível. Vai me jogar pro modo história. Não podia acontecer. Não podia acontecer. Será que já tomou hot fix? Eu vou continuar aqui gravando. Vou voltar lá. Estranho. Eu fiz agora há pouco e não apareceu aquela mensagem. Não foi possível se conectar ao servidor. Vamos ver. Se eu perdi, se eu ganhei. O que aconteceu. Mas o glitch é esse aí. O que não pode acontecer é dar esse erro aí de servidor e você cair pro modo história. Mas, como não tinha acontecido comigo ainda e aconteceu agora. Continuo gravando. Vamos ver no que dá. De repente pode até cair pro modo história e dar certo. Sei lá. Um glitch. Tudo pode acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segui um amigo. O que acontece. 28 milhões. Eu estou. Eu estava com 29. Mas o carro custa muito mais do que isso. Olha lá. O carro está lá fora. Quer dizer que eu comprei o carro, então, por um milhão? Não entendi, galera. Ficou meio bagunçado, mas... Deu certo, viu? Ah, não, tá. Esse aqui é o meu carro. Eu tinha comprado. Beleza, o glitch deu errado. É bom pra vocês saber, ó. É bom pra vocês saber que nem tudo são flores não, hein? Tem espinho também no meio do caminho. Esse negócio de glitch aí, ó. Tem espinho também. Não é toda hora que você vai ser feliz, não, meu camarada. Às vezes vai dar problema. Tá? Eu vou continuar gravando aqui e vou fazer de novo. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas... Fazer o quê? Eu preciso ensinar pra vocês e mostrar pra vocês que é verdade. Bora lá. Vou no canhão. Como eu perdi um dinheirinho aqui. Vou pegar 750 mil aqui no canhão, né? É fogo, mano. É terrível, gente. Tá fazendo aqui. Vendi três carros. Um tá lá fora, igual vocês viram. E... Não aconteceu nada. Aí, beleza. Comecei a gravar. Pronto. Deu merda. Mas vamos aqui. Vamos seguir esse brother aqui. Cancela. Tá, belezinha. Você pode seguir um amigo normal, galera. Sem dar a canhão usada, tá? Vamos seguir o amigo e subir pra esmove, assim, ó. Aí, vamos lá. Na internet. Vamos desconectar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Testar a conexão. Tipo, oito segundos. Contei agora, mais um pouco. E testar a conexão. Vamos lá. É aqui, belezinha. Aquela hora, quando eu sair daqui, já deu. Servidor da Rockstar ainda disponível. Suave, galera. Não dá pra passar o vídeo pra frente. Eu tô gravando no celular. Já vou gravar. Já vou jogar no canal, já. No celular mesmo. Já vou jogar, lançar pro canal. Então, vocês dão uma adiantadinha aí. Porque isso aqui é um pouco chato. Um pouco demorado. Às vezes leva um minuto, um minuto e meio, dois minutos pra poder dar o limite de tempo. Nesse meio tempo, já pode fazer o quê? Deixar preparado pra seguir um amigo. Entendeu? Eu já deixei preparado já. No pente já. Na hora que aparecer a tela ali do limite de tempo, eu já clico no amigo, já. Botão PS duas vezes. Pum, pum. E deixa no amigo, ó. Opa. PS duas vezes. PS duas vezes. PS duas vezes. PS duas vezes. E deixa prontinho, ó. Pra seguir. Não é aquele glitch maravilhoso, né? Que todo mundo esperava, ó. Não seguiu o amigo. Todo mundo esperava. Congelar dinheiro e comprar tudo grátis. Mas... Já é alguma coisa, né? Pra quem não tava tendo nada. Já é alguma coisa. Não tava saindo nada, só falando, todo mundo reclamando. Ah, não sai mais glitch, congelar dinheiro e tal. Ela ganhou os 500 mil, porque eu dei uma canhão usada a solo, né? Daí voltei pros 29 milhões novamente. Beleza? O que que nós vamos fazer? Eu não lembro se eu troquei o traje, mas acho que eu não troquei o traje lá fora. Pode ser isso. Precisa trocar o traje, galera. Antes de comprar o carro. Com esse aqui, ó. Carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Beleza? Carregou. Agora... Procurar um amigo. Vamos ver esse brother aqui, ó. Cancela. Botão PS. Cancela. Vamos fazer a compra. Comprar no complexo. Substituir. É isso aí. Vai pra novo. Botão PS. Internet. Desliga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liguei. Festa a conexão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus vai ajudar que vai dar. Vou finalizar, deixa eu finalizar. Beleza. É, vamos aguardar novamente. É o limite de tempo. Eu não vou editar o vídeo. O vídeo vai ficar longo. Tá? Do jeito que tá aqui no celular, eu vou mandar pro canal. Aí quando chegar nessas partes aqui, chata, cansativa, vocês passam pra frente. Dá um toquinho lá na linhazinha vermelha do YouTube. Dá um toquinho pra frente. Belezinha? A ideia é ajudar vocês, galera. Se tivesse uma placa de captura, tudo bonitinho, tudo certinho, eu gravava, não chegasse nessa parte, dá uma adiantada. Mas, no momento, é o que temos para ajudar vocês. Vou preparar aqui já, um amigo, um assessor, pá. Na hora que eu ia preparar, deu a mensagem em cima. Beleza. Comprei o carro. Vocês viram, né? Não deu servidor indisponível, nem nada. Até agora tá indo tudo belezinha. Não é aquele grito maravilhoso, né? Que você entra, congela, vai lá, compra uma pregada de carro, troca de lugar, troca de posição, vai nas garagens. Troca de posição e salva tudo. Mas, já é alguma coisa. Entendeu, galera? Ó, meu dinheiro tá aqui. 29 milhões, não mexeu em nada. Como vocês podem ver, ó. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo. Eu vou, ó. Eu vou pôr aqui, ó, no banco. Tá lá, ó. Tá vendo? 29 milhões e 165 mil. Beleza? E... Vamos ver. Vamos aqui fora. Vou trocar o traje por garantia. Eu vou chamar o carro. Vamos ver. E aí, pessoal. Beleza. O que que a gente faz? Liga pro mecânico. Pedir o carro aqui pelo mecânico. Tá? Complexo. Olha lá, ó. Tá os dois lados, tá vendo? Olha o de baixo que eu coloquei em cima do RH8. Vou pedir ele. Cês viram que eu não gastei nada e comprei o carro? Agora o processo pra salvar. Los Santos, que custo, meu. Não entra. Galera, nem adianta. Cês só compram esses carros que... Dá pra entrar no centro de operações móveis. E não a vende. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Centro de operações já chegou ali, ó. Ó. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu vi o As Black falando de ir na Los Santos Cursos, mas não deu pra mim entender direito o que ele falou. Se é pra não ir ou se é pra ir vender na Los Santos Cursos. Porque na Los Santos Cursos não dá, não. Não tem como vender o carro, não. Tá? Não tem como fazer nada no carro aqui, ó. Fica inválido. Não agaralho qualquer. Beleza, galera? Cês não perderam o tempo de vocês aí, ó. Só carro que dá pra vender numa vende ou na oficina do centro de operações móveis. Na nossa querida oficina do CON. Entendeu? Por que que eu chamei o CON? Salvar o carro. Tá? Ó. Bolinha laranja carregou. Agora eu vou com o carro pro complexo. Mas antes é o seguinte. Como eu coloquei o carro no CON, tem uma vaga no complexo. Não é isso? E o bom aqui é substituir. tá? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Não. Beleza. Não tem vaga, não. Então, vamos lá. E a ideia é substituir. É o que eu quero fazer. complexo cheio. Eu não sei se entrando direto dá certo. Porque no vídeo do Ice Black ele substitui. Então, eu preferi fazer igual o vídeo. Todos os créditos aí pra você, Monstrão. As Black. Forte abraço. sempre trazendo coisas maravilhosas aí pra quem gosta, quem é apaixonado por GTA Online. Então, vamos lá, galera. Aí, ó. Substituir em cima do segundo carro ali, ó. RH8. Como vocês viram, tem mais RH8 aí, ó. Vou encher esse complexo. De DeLuxo. Esse carro aqui do Speed Racer. Bora lá, agora. Acessar a oficina. Meu dinheiro tá ali, como todos podem ver. Colocar uma corzinha básica aqui só pra salvar. Vai ser esse amarelo mesmo. Beleza. E é o que eu vou fazer. Eu não vou sair com o veículo. eu saio do veículo. Tá, galera? Cara, chato ficar ligando toda hora. Eu vou fazer do jeito que eu vi. Eu tô fazendo do jeito que eu vi. Então, pra ajudar você. Beleza. trocou a pintura, trocou alguma coisa no carro, o carro já tá salvo. Já foi salvo no com, já foi trocada a pintura. Então, o que acontece agora, por segurança, pode ser que mais pra frente os caras aperfeiçoam isso aqui, não sei. Até.